Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. O prefeito municipal de Itapes decretou na manhã desta sexta-feira a luta oficial de três dias em virtude da morte do artista Plástico Tapense, Silvio Rebelo. Rebelo, como era conhecido entre os amigos e fãs, lutava contra o Parkinson e estava internado no hospital Nossa Senhora do Carmo. Silvio Rebelo sempre foi a maior identidade de Itapes. Teve como inspiração a Lagoa dos Patos, os peixes e os barcos, a cidade em vida e viverá sempre entre a cultura tapense. O velório ocorre na funerária Paz Eterna, na Rua Felicíssimo de Alfonsinho, até às 15 horas. Logo, o corpo do artista seguirá para São Leopoldo, onde será cremado. A cerimônia será um ato privado à família e amigos próximos.